O Seis Caneco pode vir pra tentar a vitória, não tá contente com o empate. O Cocal do Sul troca passe, Felipe Monteiro, abre bola na esquerda, é com o Modinha. O Modinha, camisa 16, vai jogar a bola pra dentro, subiu, testou de cabeça, subiu, a bola sobrou com o Guto, vai marcar o Guto! Gol! Diz ele aqui, ó, torcida do Cocal vibrando na arquibancada com o gol. E vem de novo, vem o Cocal, tá dentro da área, o Guto tocou de lado, olha o Will, vai marcar o segundo! Gol! Mike Cuervo na bola parada, vem escanteio, vem bola pra dentro, vai subir ali, Diego Torres, testou de cabeça, no gol!